Nos últimos anos multiplicaram-se as Comic Con no mundo, da Índia aos Emirados Árabes Unidos, até em Portugal já houve e vai haver outra este inverno na Expo Nord, mas a de San Diego é a original e a maior do mundo. 130 mil pessoas, muitas a encarnarem o herói favorito, mas cada vez mais os heróis de carne e osso estão ali mesmo a promover novos filmes ou séries porque os estúdios aproveitam a atenção para lançar as novidades de Quentin Tarantino e o elenco do novo filme Hateful Eight, ao filme final de Hunger Games, A Revolta Parte 2 e muitos outros, supostamente num ambiente mais informal. Tão informal que alguns estúdios ameaçam deixar de colaborar devido ao que consideram ser a fuga de imagens, trailers exclusivos que são naturalmente captados pelos fãs e replicados nas redes sociais. Mas talvez a presença mais aguardada tenha mesmo sido a primeira aparição pública de Harrison Ford desde o acidente de avião em março passado. Ford, com 73 anos acabados de fazer, regressa também à saga de Star Wars. O emblemático Han Solo, da trilogia original, está de volta para o sétimo filme da saga, cuja estreia está marcada para dezembro deste ano e sobre o qual vão sendo, a conta gotas, anunciadas algumas novidades. Star Wars, o Acordar da Força, tem estreia marcada para 18 de dezembro em todo o mundo, incluindo Portugal. Star Wars, o Acordar da Força, tem estreia marcada para 18 de dezembro em todo o mundo, e porque aí tem estreia marcada para 18 de dezembro em todo o mundo.